E aí, bebê, tudo bom com vocês? Meu nome é Vitória, pra quem não me conhece... É... Não, tecnicamente... Ai, eu buguei... E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Vitória e sejam muito bem-vindos ao canal HackTV Galera, hoje nós vamos reagir... Tava morrendo de saudade de reagir ao seu rap de Dragon Ball, cara Hoje nós vamos estar reagindo rap do Universo 7, Dragon Ball Super, tá? Pitch, Flair Taos, Bazara, TK Raps, Date Beats, acho que é assim que se fala, tá? Date Beats do canal Yuri Black, cara Faz bastante tempo, acho que o único som que eu trouxe do Yuri Black aqui foi o do Vingança é o que eu vou ter, vou ter, me espero com você Acho que é alguma coisa assim, me espero com... Eu não sei se é assim que tá certo Porque geralmente eu canto erradas, liga Mas, cara, a voz dele é sensacional e eu tô super curiosa Inclusive, eu lembro, ele fez a participação no Ragnarok, lá do Anirap E eu não reconheci a voz dele, cara Depois de vendo eu vi que ele fez participação lá E eu tô super ansiosa porque faz algum tempinho que eu não reajo a nada de Dragon Ball E pra quem não sabe, eu tô fazendo live de Dragon Ball na Nimo Porém, eu tô sem tempo, tá? Por conta do trabalho, fim de ano, trabalho Tá muito cansativo pra mim, eu não tô conseguindo abrir e fazer live Até porque eu tô bem cansada E eu não quero fazer live, tipo, cansada Porque senão eu vou ficar live assim Sabe? Então é bastante chato isso Então eu quero fazer live, tipo, pra assistir, focar bastante, prestar bem atenção Mas enquanto eu não tô montando um novo cronograma aí Que eu tô bem corrido pra mim Eu não tô paradinha um pouquinho nas lives Então se você não segue na Nimo, segue lá Nimo.tv.react.v Que logo, logo eu vou estar voltando com as lives de Dragon Ball Que inclusive, eu tô aí fazendo as edições certinho aí Pra conseguir postar em um canal separado, fechou? Então a gente vai estar reagindo aqui Rápido, Universo 7 e Dragon Ball Super Eu tô bem curiosa pra esse daqui, tá? Então antes de começar, deixa o seu like E você aqui na descrição do meu canal Já se inscreve, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum conteúdo novo Então, bora! Especial de 50k 50k Caraca, ele tá com 500 mil Meus parabéns, merecidos A voz dele é incrível Só não conheço da TV aqui Olha o TK Eu tô lá pela TV 25, não é? Alguma coisa assim Ele é muito incrível Ai, ela é do Universo 7, né? Então Universo 7 Tá me subestimando porque eu sou mulher, né? Mas na luta te detono, pode vir que já é Se acha forte, com sorte, pode vir que eu causo sua morte Android 18, sou mulher, mas também sou ciborgue Pode até ser perverso, mas tô pronta pra guerrilha Luto pelo Universo, luto pela minha família Não tropou Caraca, eu tenho o tramo pra trazer seu fim E um poder lendário para nos treinando Sou um namico Zeidin Não conheça essa voz Esse é o MD? Ou não? É do Universo 7 também, ele? Tá me subestimando com o Shaolin Mas não se deixe enganar, pois logo trago o seu fim Criador do Tayo Ken, tu fica cego Tu quer tentar destruir algo? Tayo Ken Sou protetor do Universo Do Universo 7, então vê se você não se mete Agilidade, aprendizagem vindo desde moleque Desde a infância e treinamentos excessivos E se ameaça o meu planeta Pode crer que saio vivo Adversários fortes, tem problema nenhum Te deixo cego, encurralado Qualquer um Conheça o inimigo Então o destoa Mostra que a força dele Não é maior que a sua Olha essa voz Vencer Ah, ele é louco Manipula o Kikidama? Boa, né? Então porra Caraca Falta mais Então destrua Mostra que a força dele Não é maior que a sua Ai, eu amei Eu vou tentar Seu compromisso é me deter Mas o meu compromisso é sempre Vencer Player Taus Player Taus Vigita Não tenta Que você comigo Não aguenta Entenda Minha força de combate Só aumenta Aumenta Sente a derrota Você perdeu Sinto muito Antes seu universo Do que o meu Isso que eu tenho Carro gancho Sim Esse é meu reinado Não tá comigo É o seu fim Escolher o lado errado Ai, meu Deus Ele é teu cumprinho Pimpinho Me superar Meu vício Meu vício Lutar contra qualquer ameaça Eu protejo todos Não importa o que tu faça Lique de graça Não me passa Agora sente a pressão Vem com essa marra Agora rala Só chora Perdeu o irmão Levante, ande, vá Comande a guerra E vá Avante pra te atacar Come, home, home, ha Conheça o inimigo Então o destrua Conheça o inimigo Então o destrua Mostra que a força dele Não é maior que a sua Caraca, me lembrou Alguma coisa Dessa vida Olha que a vida Olha que a voz O que é esse? Tem que ser Não importa se eu morro Mas se eu vou tentar Quer os pontos Pra batalha Não vimos Para deixar falha Seu compromisso É me deter Mas o meu compromisso É sempre Vencer Incrível Caraca Não, vamos lá Não, galera Vamos lá Eu vi o Majibu ali Então ele é do Universo 7 Eu sei que ele é um demônio Mas eu não lembrava Que ele era do Universo 7 E tem bastante coisas aqui Que eu acabei tomando Uns pequenos spoilers Assim Spoilerzinhos Digamos assim Que Então ele é do Universo 7 Mas ele tá do lado Andando todo Tranquilo De boa Tipo Ele não era o vilão Ele não era o do mal Ou tipo Nesse torneio Porque parece que ali Desculpa Parece que ali Quando eles estão andando Quando eles estão andando Eles estão indo Para um torneio Creio eu Eu tô dando o meu palpite Acho que seja isso Que eles estão indo Para um torneio E tipo Não importa Mano Eu não entendi direito Vamos lá Se ele é o vilão Ele foi o vilão Que ele lutou Ele foi o vilão E tal Eu lembro dos AMVs De que o Vegeta Se explodiu Até para poder Acho que se não me engano Derrotar ele Que eu sempre vou lembrar disso Com esse negócio Do M Me marcando a testa dele Que é o M de demônio Alguma coisa assim E aí tá Ele é o vilão Então só que tipo Para ele estar andando do lado Aí eu fiquei com duas questões na mente Tipo Ou então Ele acabou se tornando Virando amigo Amigo dos pessoal Né Do Goku O Vegeta Enfim Mas do Goku Do Vegeta nem tanto Porque o Vegeta Não é tanto para amizade Já deu para perceber Tipo De cara assim Só eu reagindo as coisas De que o Vegeta É aquele Que não liga Tipo Não quer saber de nada Mas o Goku Já é aquele mais Love faz Mais na Aquela vibezinha Mais tranquila De que Meu que perdoa Todo mundo Basicamente isso Sabe E Ali então Ou ele virou amigo Ou então Ele pegou Ele tipo Não importa se é inimigo Ou amigo Eles são convocados Assim por igual Para lutar pelo torneio Porque assim Eu lembro Agora que eu estou lembrando Vocês me falaram uma vez Que tipo Se é do universo Não importa se é inimigo Ou vilão Tipo Ele vai lutar Porque ele não quer Que o universo dele Seja explodido Até porque Se o universo dele Se o universo dele Perdeu São explodidos E se explodir Todo mundo vai morrer Então acho que seja isso É duas questões Ou ele virou amigo Ou então Ele está lutando Porque ele não quer Que o universo dele Seja explodido E eu não sabia Que ele era do universo 7 Não sabia disso E o Kuririn Eu me impressionei Bastante com o Kuririn Por saber que ele Manipulou a Genkidama Que ele consegue Explodir o planeta inteiro Tanto que ele falou Tanto que ele falou Você está duvidando Tipo Eu manipulei a Genkidama Observe bem Eu me impressionei Bastante com ele Então eu já imaginei A evolução que ele vai ter Aquele que tem um olho Assim que falou Que parece um Shaolin Eu lembro dele Acho que no Rap do MH Que foi citado sobre ele E ele fala Que é um protetor do universo O que significa isso Eu sei que tem Deus da destruição Ele diz que até Que criou Taioshin Taioken Alguma coisa assim Que eu não vou lembrar Ele diz que é o deus Eu sei que tem O deus da destruição Aí o protetor do universo Eu não sabia que tinha Tipo Então tem Cada um é um protetor do universo Como é que funciona Cara Tem bastante coisa Que eu vou aprender De Dragon Ball Estou bem ansiosa Todos ali me impressionou Todos cantaram muito bem Tipo Ali ele falou Que era especial de 50k Cara Ele está com 500 mil Cara Parabéns Tipo Muito merecido Cara Incrível Mas ele é muito marcante Também É uma das vozes Que se você escuta Ali você já reconhece Eu não reconheci Lá no do Ragnarok Eu não sei porque Eu não consegui Acho que é porque Estava diferente Que ele tem um timbrezinho Bem meio rouco Sabe Então Lá não está assim E não com reconhecer de primeira Eu fui reconhecer depois Depois que eu fui ler a descrição Que eu vi que ele estava lá Mas cara Está sensacional Incrível Incrível Literalmente O refrão de eu me pegou E me lembrou alguma coisa ali Tinha uns Que foi citado Que eu não conhecia E ele falou Sobre o Magibus Sobre o negócio de chocolate Sobre o negócio de chocolate Caraca É um rolo todo Que eu estou bem curiosa Cara Então esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou dos outros Namikus Alguma coisa assim E Falou do Android Dezoito Não Da dezessete Depois falou da dezoito Lá né Que Ela falou assim Está subestimando por eu ser mulher E tudo É mais ou menos Do Android dezoito Dezoito Dezessete Acho que é dezessete Ai meu Deus Do dezessete Mais ou menos Eu estou meio por dentro Porque Eu reagi ao Do Eu não lembro de quem eu reagi Foi do VGBits Que eu reagi Era do VGBits Com o VMZ Acho que foi né Do VGBits com o VMZ Do Android dezessete Eu acho que seja isso Eu não estou lembrada Se não for me perdoe Mas o VMZ estava junto Reagi ao dele E Cara O Vegeta Quando eu comecei a reagi Eu falei que ele tinha virado O meu crush Sabe O meu crush Porque eu me apaixonei por ele Mas o Goku é muito fofinho Eu estou apaixonada por ele Pequenininho Eu conheço a história dele Ele é incrível E o Master Kami Eu fiquei apaixonada por ele Eu achei ele incrível demais Literalmente Eu estou adorando ver ele Treinando os meninos lá Está incrível Está sensacional Estou louca para voltar O mais rápido possível Então isso foi mais um vídeo Espero que você gostou Se você curtiu Deixa seu like Se inscreve no canal Você que não é inscrito Que ajuda bastante Lembrando que o vídeo original Vai estar aqui na descrição Beleza? Então até a próxima E Tchau E E E E E